Música 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 Os mulheres do barulho já não presente o país A piada tá caralho de casa, a barulho do Brasil A piada tá caralho de casa, a piada tá caralho de casa A piada tá caralho de casa, a piada tá caralho de casa A piada tá caralho de casa, a piada tá caralho de casa A piada tá caralho de casa, a piada tá caralho de casa A piada tá caralho de casa, a piada tá caralho de casa A piada tá caralho de casa, a piada tá caralho de casa A piada tá caralho de casa, a piada tá caralho de casa A piada tá caralho de casa, a piada tá caralho de casa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?